fala aí pessoal aqui é o que do canal guilherme franklin trazendo aqui a continuação aqui do good of for 4 deus da guerra 4 vamos para o episódio se você não é inscrito no canal da aquela moral aí pessoal ajuda demais beleza dessa moral aí cara ajuda muito a ajuda eu não acredito que tem mais bicho que cá caramba o machado é calando do carro e aí e aí e aí e aí a minha beleza muito bom tá e agora a beleza embora Amigo, espero que não, ai Não consigo matar todos os ratos Caramba, mano, sinceramente Eu vou ter que correr pra aqui Eu acho que o fogo não venha Beleza, eu vim de onde? Não, tô tranquilo aí, tá de boas É, já peguei essas coisas aqui Ok, então é por aqui Será que é aqui? Tem uma coisa aqui que eu vou pegar, cara Tem que esperar o moleque chegar Tem mais um aqui Diz que ele é o Berguelmir Acho que a mamãe falou que era o rei dos gigantes Ah, isso ele era E muito mais Parece que teve um monte de filhos Ah, rapazinho, isso já é um eufemismo Morreu, mas não mataram ele Gigantes morrem de velhice? Podem morrer, embora seja raro entre as letras Beleza, então Vamos dar uma olhadinha aqui Porque agora é atrás de... Nossa, mano Você tá de sacanagem, velho Ah, você tá de zoação comigo, mano Não tem como não, cara Que isso, cara Isso é brincadeira, mano Abaixa esse aqui primeiro Deixa ele aí Difícil é saber qual que vai descer aqui, né? Ah, mas lógico que vai morrer, né? Nossa, mano Que cagada, mano Que merda Isso vai dar trabalho, mano Morrer não é uma boa Não é uma boa Não é uma boa opção Caralho, eu sou Quem acha comigo? Ah, é um outro tipo Variedade é tão importante Tem que saber o que eu vou prontar aqui, cara Pensar, pensar, pensar Só isso Pronto Tá aqui em fim, né? Ah, você tá doido, seu Trem chato Bracelete Esse aqui é o que? Nível o que? Nível 5 Estão indo Já vei, sei Eu detesto essa Eu sei É Nívela Eu não acredito que a gente está tão perto. Eu nunca duvidei disso. Acredito que é uma coisa boa aí, né, mano? Símbolo de concentração. Beleza, cara. Segunda corrente. Beleza, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? o que eu tô precisando não aparece aqui de jeito nenhum não tem pressionante cara eu vou lhe pegar que leão se eu tiver doido aqui ó e agora aonde e é que mesma coisa e aí eu não acredito nisso não mano e aí o o o o o o o O que é isso? Só falta falar o que é os roxinhos O que é isso? 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 Acho que é aqui mesmo, cara Agora é só subir lá O que é isso? 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 Mano, o tempo passa muito rápido, né? O que é isso? 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 Eu peguei essa aí né, peguei essa maluquice pra fazer. Que bom, eu acho ótimo que a gente ainda não vai se jogar da beira da árvore do mundo. A hora certa garoto. Sério? Que bom que o Brock e o Sindri resolveram a... O local aqui que eu vou é esse aqui ó. Então eu tenho que encontrar aqui o local pra ir, ó velho. Tem muita coisa, hein mano. Ah, eu acho legal pra aqui recuperar uma confiança. O dragão tá ali ó. O problema é que agora eu não sei nem na onde eu mesmo estou. Opa. Opa. E acreditando que Odin desejava paz, levou o rei dos corvos a Yotohai. Lá as coisas logo ficaram claras. Os gigantes previram a trapaça de Odin. Expuseram seu objetivo, espionar e roubar sua sabedoria secreta. Com magia expulsaram Odin de seu reino. E o amaldiçoara nunca mais voltaram. Frustrado, Odin voltou sua fúria contra os gigantes de Midgard. Thor usou o poder do Mjolnir contra qualquer gigante que encontrasse. Nenhum resistiu a chacina que se fascinou. Ou eu te conto essa história depois. E aí tem um dragão ali mano. Escutando o barulho de um dragão ali. Escutando o barulho de um dragão ali. O cara me interessa muito. Garoto. Aqui diz Glória Motsognir, o rei anão. Que seu reino seja longo, próspero e repleto de paz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É outro dragão. Estou vendo garoto. Correntes. Tomara que a gente ache os altares vinculativos. Aqui é enorme. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado. Tem um olho de iodine ali do outro lado. Ué, tem esse maluco aqui. Caramba mano. vou derrubar esse aqui vou botar a puta ali vou botar aqui vou botar aqui maluco caminhando de boa e aí e aí e aí e aí agradecer por aqui Não tem nada, não? Não Que porta mais impressionante Esses materiais devem ser ótimos se podem virar uma armadura lendária É melhor que essa armadura lendária valha a pena Mas se o Brock e o Sindri vão fazer juntos, deve valer a pena Você não confia nem neles? Confio em você, Atreus. Não confio na lenda. Ih, ah não. É cada coisa que você escuta. A fura espartana quase não usa ela. Ah, é cada coisa que você escuta, é cada coisa que você escuta, é cada coisa que você escuta, é cada coisa que você escuta. Ah, é o que eu estou vendo aqui, deixa eu lembrar que tem esse maluco aí, ó. Eu preciso colocar um negócio aqui, ó. Um cristal. Eu tenho que encontrar ele primeiro, pra depois é... Beleza, então tá aqui. Ele tem que pegar primeiro. Olha a adinha aqui, tem que... Talvez para aqui, né. Deve ter certo, do jeito que pensei. Pegue. Pegue isso aí. E aí... inimigos aqui com certeza Beleza Paguei isso Opa Caramba, o que tem dentro daquele lugar lá? É o que vamos ver Isso aqui é chato Tem que tomar cuidado com ela Quase 4500 Agora é esse negócio aqui Mano, será que aquilo ali não vai Acordar não Muito bom sendo Mais sendo e mais sendo Vamos dar uma olhada ali Pra falar que eu não fui insolente Aqui ó A passagem tem uma Amor Tanto Tanto cara Ser besta Onde eu estou? A outra pedrita Peguei mais uma pedrita aqui A segunda pedra Esse lugar é ainda maior que Vadergar Sim, o alcance do rei anão parece vasto O que aconteceu com ele? É um grande mistério até entre os filhos de Ivaldi Não, não, não Tem um inimigo ali Não, não, não A própria armadura que vocês estão procurando Mesmo com dois ingredientes Acho que não ter encontrado o terceiro levou à loucura Não, não Tem um inimigo ali Um caçador de almas Devorador de almas E... E é sempre bom lutar com ele Que a gente pega um item muito bacana Que, que está certo? Tem um inimigo ali Tem um topção Tem um ataque Tem um ataque e é sempre uma pescar os caras tem uns itens muito da hora olha lá mais brasão lá opa mais negócio aqui muito bom veneno sempre bom lutar contra esses caras não aqui também não bora passa direto aqui caramba não 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 E aí Aqui é o time de gole Já é . . . . . . . esse aqui não volta mais esse aqui não volta mais agora vamos pra cá aqui o vídeo já tá chegando quase as 40 já tá tá fechado aqui não dá pra vim ai por enquanto vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ah não tem como passar por aqui também não tá muito longe Eu vou lá e só pra jogar aquilo ali no chão mesmo, só pra ficar de boina Ah, essas coisinhas de ameaça Não, não vou descer agora Tem algumas formas de descobrir, mas são complicadas Ah, acho que não importa Esse canal não iria ter ajudado mais a ficar Preciso de um tempo Veneno, cuidado Não, não vou descer agora Caramba, hein, mano Ah, tá, tá de boa Aqui, ó É o seguinte Esse aqui Eu vou jogar ali Né E vou estourar aquilo ali também, ó Beleza, já vou estourar aquilo E tenho que... E aí E aí E aí muito bom mesmo lá vamos nós e aí 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 já era meu amigo e aí 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 o opa olho de hoje em Beleza, muito bom. 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 Confiar numa lenda é uma aposta que raramente compensa. Se você diz... Beleza... Agora é lembrar, né? Acho que é isso mesmo. Sim, sim. Ele deu uma... Mudou o diodinho ali também. Mudou o diodinho ali, mano. Libertado. Mudou o diodinho ali. Pois é. Benefícios também, né? Muito bom. Pessoal, então esse vídeo aqui vai ficar por aqui, beleza? Obrigado aí pela compreensão, a atenção de vocês. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa aquele like aí que ajuda demais. E até o próximo vídeo. E... Fui. E... 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 E...